Música O cobi Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 alguém que não conhece 5k. O estúdio? O estúdio? O estúdio? O estúdio? O estúdio? Para este estúdio. Estúdio no seu apartamento. Eu quero dizer, este é um apartamento moderno. Eu quero dizer, este estúdio? Sim, sim. Este agora é 45. O estúdio? O estúdio é 6k. 6,000? Sim. Mas eu posso dar 55. O estúdio é 55? Sim. Algumas vezes eu vou dar 5k, dependendo se você pode dar 5k. Eu posso convincular a senhora a tomar uma alta alta. Mas é uma alta 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 na 6k. Na última vez, ela usou 7k. E na última vez, ela usou 5k. Então, eu quero dizer, talvez eu quero filmar uma música. O estúdio é o mesmo? Não, não, não. Você tem que me dizer, que eu posso organizar com as pessoas que eu estou trabalhando. Mas, claro, eu quero filmar uma música. Mas eu tenho que filmar uma música. Claro. Eu tenho que filmar uma música. Sim, Jordan e Shadyil na Obi Dandela, se você conhece ele. Sim, claro. Sim, ele é um bom amigo. Eu lembro que eu estou filmando videos como TikTok. Ah. Então, depende de... Ah, ok. O número de pessoas na estúdio ou 1k deveria ser 2k. Então, se você tem mais de 2k, você tem que estudar mais. Ah, ok. Mas se você quiser fazer um vídeo, Ah, como uma música. Talvez um vídeo de negócio ou algo, como um advert. Aham. Depende. Se você... Ok, para isso, você sempre faz um dia. Não dorme. Ah, eu quero dizer que você quer filmar uma música durante a noite. Overnight? Sim. Ok. Quantas pessoas? Você sabe quantas músicas? Quantas músicas? Quantas músicas? Quantas músicas? Quantas músicas? Não é possível em uma estúdio ou 1k. Ah. Ah. Talvez você tenha que... Se fosse 6, pelo menos 2k. Ah, sim. Mas a melhor coisa é 3k. Ah, sim. 2k é 4k. Ah, sim. Ah, sim. Nós podemos fazer um dia ou quatro desierto que nosfully tricó complications. Ou eu ainda vou 4xs. Ah, legal. Ah, legal. A melhor coisa é que eu dine tudo, ah, 4x, todos os taraf gerais 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 gerais. Então,ra a medida move sobre um localamento, é tipo de charles como uma家ia, tudo está se transformado ali dentro da janela da janela. Ah, legal. Isso é para os dois pedidos? Na rua da janela? Todas as promedas gerais 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 gerais. Então, há algumas coisas que possam ter um bairro e soot, mas há outros unitâneos, são os outros que possam ter uma área, um bairro e um barra. Mesmo com as outras áreas, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros... Então, como todos os bairros e soot? Não todos, alguns deles. Um dos? Um dos? Não, não, sim, alguns deles. Um dos? Então você disse que o alibad só se acolhe em casa? Não, não, não. Eu sei onde fazer uma chamada, dependendo do que você quiser, você requer. Então, se você precisar de todas as ruas e suites, você vai fazer uma api. Ok, ok. Não como no mesmo apartamento? No mesmo apartamento, api não basta de uma brilhada, não todas as ruas e suites. Ah, ok, ok. Eu me amei uma coisa que eu amo com a sua casa, que nós fizemos o vizinho. Eu amo a furniture, a lights. Eu tenho muita reputação, eu vou dizer. Eu vou te dizer. Vocês vão gravar um monte de coisa que eu vou gravar, mas eu vou gravar um monte de coisa que eu vou gravar. E talvez, talvez... Porque eu vejo muito com muitas pessoas e, para o fim, eu não tenho um bom record. Você tem uma câmera de por favor? Qual é a câmera? Você tem uma câmera de por favor? Você tem uma câmera de por favor. Olha, você sabe como se fala de elegância. e maravilhosos, em sua casa, esse é o lugar, esse é o lugar, nós somos o exilio. Isso é o meu manager. Você já percebe que esse cara, uma vez, você já se perdeu, e depois você já está selecionando a câmera. Se você pressa o botão de record, todas as palavras... Não relaxa, você já fica como um poli poli, você já fica com a câmera. Não relaxa, você já fica com a câmera.